Uma unidade que já abrigou 80 docentes, 400 médicos residentes, mais de 5 mil alunos e que publicou pelo menos 7 mil publicações. O Departamento de Tocos de Necologia da Unicamp, o DTG, completou 50 anos em dezembro. O Departamento de Tocos de Necologia começou em abril de 1966, quando foi feito o concurso para o professor da época, que era o titular, que era o professor Bussamara Neme. Isso porque a Faculdade de Medicina tinha começado em 1963 e nessa época os estudantes estavam chegando na fase que eles deveriam aprender as áreas clínicas, como ginecologia. Então houve o concurso do professor Bussamara como houve de outros professores de outras áreas. E foi aí então que o Departamento teve início. E de lá para cá, nesses 50 anos, o crescimento é impressionante, é vertiginoso e o caísmo é um produto do que o Departamento criou. Que foi esse conceito que vem do Departamento de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com a participação muito importante do professor que o doutor Bussamara chamou, que foi o professor Pinotti, chamou para trabalhar com ele. E o doutor Pinotti então teve e foi muito ativo em criar essa ideia da atenção integral. O conceito de Atenção Integral à Mulher, trazido para a Unicamp pelo professor Pinotti, foi incorporado a Programas Nacionais de Saúde Pública e também ao CAISME. O CAISME é a concretização de um projeto do departamento. Então ele foi criado, ele foi construído em cima de programas que foram elaborados por professores e colaboradores do Departamento de Toca e Ginecologia. E hoje ele é a casa do Departamento de Toca e Ginecologia, além de ser a casa de muitos outros departamentos, de muitas outras, inclusive faculdades, que também atuam aqui. O evento contou com a participação de professores da casa que viram o departamento crescer e puderam compartilhar suas histórias com os convidados. Eu fui um dos que iniciaram a residência nesse departamento, que na verdade foi o que começou a residência na Faculdade de Medicina. Eu cheguei aqui para iniciar minha residência no dia 2 de janeiro de 1968. Fazem hoje exatamente 48 anos e 11 meses. Em 1969 fui eleito pela primeira vez, já que a primeira turma estava como residente, a primeira turma da Unicamp, porque quando eu cheguei a primeira turma estava no sexto ano. E aí eu fui eleito o residente-chefe, o primeiro residente-chefe da faculdade. Então, a partir daí, fui contratado como assistente, fiz meu doutorado, contratado como professor doutor, fiz minha livre docência e professor titular. A condição de aluno da segunda turma me colocou no começo desse departamento. Quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a atividade no departamento, que era da área clínica, hospitalar, que a gente ainda não tinha passado. E um dos primeiros departamentos a ser montado, pelas mãos do professor Bussamara Neme e do doutor Pinotti, foi o departamento de toque de ginecologia. Eu, por afinidade com o assunto, eu gostava muito de partos, de obstetriz, eu me aproximei do serviço e fiquei já como monitor, depois fiz como aluno, depois fui residente e depois fiquei como docente até hoje. Agora não, agora já estou aposentado, mas continuo ligado com muito prazer e com muita alegria ao departamento. Eu cheguei quando o hospital da Unicamp era na Santa Casa e João Luiz Pinto e Silva, que também está aposentado, eu venia de México e ele me levou no hospital. E eu achava que o hospital era o prédio da prefeitura e achei que era muito bonito. Ele me disse, não, o hospital está atrás do prédio da prefeitura. E eu queria sair correndo, não queria ficar na Unicamp, porque achava que não era possível trabalhar nessas condições. Mas trabalhamos, publicamos, crescimos intelectualmente, crescimos cientificamente. Eu acho que o grande valor da Unicamp foi que durante muitos anos não teve patrulhamento ideológico, teve liberdade de cátedra. E as pessoas podiam pensar diferente, mas podíamos trabalhar. Para encerrar o Jubileu de Ouro do departamento, ao final do evento, a placa comemorativa foi descerrada. A professora imédica Eliana Amaral ainda apontou as expectativas para os próximos anos do departamento. Os próximos anos eles têm vários desafios. Nós hoje somos a pós-graduação com maior nota no país, que é o nível 7 da CAPES. A manutenção de uma pós-graduação nesse nível é um grande objetivo. Então nós hoje somos formadores, não só de especialistas, mas de pesquisadores na área de saúde reprodutiva. Continuamos formando com muita qualidade os alunos de graduação e preparando alunos e residentes para esse trato que seja bastante humanizado da mulher, entendendo a mulher não só como, com as suas características biológicas, com as suas questões biológicas, mas principalmente com as suas questões psicossociais que interferem com o biológico. Então esta é a essência do pensamento do departamento, que se concretiza através da ação do CAISM. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto